Olá família, este é o Evangelho do dia de sexta-feira para mais uma vez inspirar e abençoar o seu dia. Obrigado a você que está me ajudando, colocando o seu curtir e compartilhando esta mensagem aí no Facebook, no Instagram e você do canal Encontro com Cristo que tem colocado o seu like. Cada vez que você coloca o curtir e também compartilha, você está levando a luz de Jesus. Peçamos o Espírito Santo. Pai maravilhoso, ilumina-nos com o Espírito Santo para que o alimento da palavra que vamos agora receber se torne para nós, bênção e força. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas, no capítulo 5, versículos de 33 a 39. Então disseram a Jesus, os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem longas orações, mas os teus comem e bebem. Jesus respondeu-lhes, porventura, podeis vós obrigar a jejuar os amigos do esposo? Enquanto o esposo está com eles, virão dias em que o esposo lhes será tirado e então jejuarão. Propôs-lhes também esta comparação. Ninguém rasga um pedaço de roupa nova para remendar uma roupa velha, porque assim estragaria uma roupa nova. Além disso, o remendo novo não assentaria bem na roupa velha. Também ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo arrebentará os odres e entornará o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve-se pôr em odres novos, e assim ambos se conservam. De mais, ninguém que bebeu do vinho velho quer já do novo, porque diz, o vinho velho é melhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A primeira vista, nós temos a impressão de que Jesus está falando alguma coisa contra o jejum, contra os costumes das pessoas religiosas daquele tempo. Mas um grande engano. Nós temos que entender, o jejum era um dos três deveres religiosos, junto com a oração e a prática da caridade. A oração como momento de intimidade com Deus, a caridade como apoio àqueles que necessitam. Jesus não nega nenhuma destas práticas, mas dá uma explicação clara e simples. Existe tempo para jejuar e tempo para festejar. Ele usa a imagem da festa de casamento. O noivo ia para a festa com os amigos. Jesus é o noivo. Nós, os seus amigos, somos convidados a participar da sua alegria. Portanto, nós temos que descobrir. A fé cristã deve realmente nos dar uma fé alegre, cheia de esperança. Mesmo se muitas vezes nós somos feridos, nos decepcionamos, vem os problemas, as dificuldades. Nós temos que ser capazes de refletir que nós confiamos em Deus. E aí, então, nós entendemos quem são os verdadeiros amigos de Jesus. E Ele, o próprio Jesus, responde para nós. Minha mãe e meus irmãos são os que fazem a vontade do Pai. Dentro da igreja é necessário existir esta convivência de amigos que se esforçam para acolher a todos sem julgamentos precipitados. E nós faremos isso somente estando cheios do Espírito, que nos enche com o amor de Deus. Nos atrai para a intimidade da oração com a palavra, os sacramentos. E nos faz, portanto, ser testemunhas desta transformação que acontece na vida de todos aqueles que caminham com o Salvador Jesus Cristo. São José Maria Escrivá, escreveu, para que o mundo siga o caminho de Jesus, único que vale a pena, temos de viver uma leal amizade com os homens, baseada numa prévia amizade com Deus. Deus, peçamos esta graça. Primeiro, que nós estejamos em paz conosco, porque estamos em paz com Deus. Segundo, peçamos que nós sejamos instrumentos na nossa família, no relacionamento com as pessoas e de um modo todo especial também, dentro da igreja, nós sejamos sinal de que nós fazemos parte deste grupo dos amigos de Jesus, que mesmo pensando diferente, mesmo às vezes até tendo dificuldades, superam tudo. Porque no coração existe o amor a Deus e a sua palavra. Peçamos esta graça, a graça de nós podermos realmente transmitir que não existe melhor decisão do que esta viajante fazer parte da família de Deus, que é a sua igreja. E que a igreja seja realmente este lugar, aonde, ouvindo a palavra, participando do milagre do altar, nós possamos mostrar para o mundo, Deus presente em nós. E, dando este testemunho, as pessoas possam ser despertadas para também fazerem parte desta família. Deus maravilhoso, Deus bendito, ilumina-nos com o Espírito Santo e ensina-nos a viver com convicção e alegria a nossa fé para podermos contagiar aqueles que ainda não te conhecem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esta mensagem ajudou você? Então, deixe um comentário e compartilhe. Deus te abençoe, os anjos te protejam e salve Maria!